A cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, foi palco do quinto encontro dos veteranos do 3º Batalhão de Engenharia de Construção, 3º BEC. O evento aconteceu na sede do 1º Batalhão de Engenharia de Construção, 1º BEC, nos dias 3, 4 e 5 de maio de 2019. O repórter Roberto Bulhões, que também é veterano do 3º BEC, participou do evento e mostra tudo o que aconteceu. Nós estamos aqui na cidade de Caicó, no estado do Rio Grande do Norte. Estamos em frente à sede do 1º Batalhão de Engenharia de Construção. Justamente esse batalhão está recebendo nós, que estamos indo do 3º Batalhão de Engenharia de Construção, lá de Picos. Ou seja, vamos participar do 5º Encontro dos Veteranos, que vai ser aqui no dia de hoje. Com a chegada de dois generais na sede do Batalhão de Engenharia de Caicó, teve início o encontro dos veteranos do 3º BEC. O general Ítalo Avena, por ser o general mais antigo, recebeu as honras militares. Bom dia, senhor general! Até breve! Com licença e excelência, coronel Vázquez, comandante do 1º Batalhão de Engenharia de Construção, Batalhão Seridó. Bom, neste momento, nós, veteranos do 3º BEC, estamos chegando aqui no 1º BEC, Batalhão Seridó. O comando do Batalhão de Caicó, que tem a frente o cearense, tenente-coronel Vázquez, prestou uma homenagem especial aos veteranos do 3º BEC, através de uma placa que foi fixada em destaque no paito interno da unidade militar. No paito de desfile do 1º BEC, a tropa já estava formada à espera da nossa chegada para as desvidas homenagens. Apesar do sol forte que sempre predomina na cidade de Caicó, os militares se perfilavam garbosamente prontos para o desfile militar. Antes do desfile, o veterano João Pergentino, um dos mais antigos ali presentes, foi convidado pelo comandante do batalhão para proceder o hasteamento do pavilhão nacional. Em seguida, os veteranos formaram um pelotão sob o comando do coronel Lúcio Flávio para desfilar antes da tropa. Mais uma vez, o general Ítalo Avena fez questão de comandar e desfilar junto com todos ali presentes. Neste momento, é o momento mais importante para nós, veteranos do 3º BEC. Nós vamos desfilar em homenagem ao comando aqui do 1º Batalhão. E aí Amém. O que está sendo tradicional aqui, o desfile dos veteranos, nós damos um exemplo agorizado aí, passamos rachando, coberto e alinhado, passo certo. Então isso é importante também, que além de tudo nós somos militares. Por sua vez, os militares da ativa do primeiro bec desfilaram sob os olhares atentos dos veteranos e seus familiares. A importância do evento, para nós, é relembrarmos aqui os feitos da engenharia. Essa velha guarda, como eles se denominam, os veteranos do terceiro bec, eles têm histórias em todo o nosso Nordeste, na construção de estradas, na construção de poços, na construção de açudes. Então para nós é um momento de honrar a essa geração que tanto legado deixou para a nossa região. Mais um encontro aqui, mais um encontro dos veteranos, o senhor presente no segundo encontro. Não falto. Inclusive tinha uma reunião da minha turma, essa semana, e eu avisei para eles que eu não podia comparecer. Eu tinha um compromisso, assim, de coração, eu não podia faltar. O senhor falou da importância do trabalho de nós, veteranos, no batalhão. Como é que o senhor se sente também como veterano e participando aqui com essa turma toda, soldados, civil, tenente, coronel e tudo mais? Ah, eu acompanhei o trabalho dessa turma toda. Eu sei o valor de cada um desses homens. Muitas histórias, eu posso contar a história deles também, não só a minha. Porque a gente acompanhava dia a dia o trabalho e a gente trabalhava junto, irmanado, ombro a ombro. Havia uma disciplina, havia uma hierarquia, mas havia também todo um sentimento de camaradagem, de trabalho que a gente implantou nas obras. E hoje todo mundo está comemorando isso aqui. Isso demonstra que o exército constrói no dia a dia do trabalho, constrói amizades, constrói espírito de equipe, constrói camaradagem. Isso que vocês estão vendo aqui é camaradagem, famílias vindo para cá de veteranos, alguns trazendo inclusive filhos. E com isso a gente está aqui participando. Aproveitei o momento que estou visitando aqui Caicó, uma região muito importante aqui do Ceridó, do Rio Grande do Norte. E tenho orgulho de fazer uma entrevista com a televisão do Ceará, que é a minha terra de nascimento. Eu sou filho de Fortaleza, mas meus pais, meu pai é de morada nova. E tenho sempre uma raiz também, um pezinho aqui também aqui no Rio Grande do Norte, que o meu avô materno era aqui de pau dos ferros. Uma visita às dependências do batalhão fez parte da atividade do dia. Os veteranos conheceram boa parte do quartel e viram de perto seus novos equipamentos de construção. O batalhão de engenharia de Caicó, a exemplo de outros batalhões de construção em várias partes do país, está pronto para construir e ajudar no desenvolvimento do Brasil. São muitos equipamentos de perfuração de poços que tem o batalhão de engenharia. Tanto o primeiro beco, o terceiro, o segundo, o quarto, enfim. Esses equipamentos fazem poços profundos nas comunidades, principalmente nos locais mais difíceis, onde as pessoas têm dificuldades. O exército está aí pronto para construir. E nós, veteranos do batalhão de engenharia de picos, ficamos orgulhosos de termos trabalhado aqui e continuar mostrando tudo o que é bom aqui no exército brasileiro. São dois batalhões, o batalhão de engenharia de construção, o terceiro e o primeiro. O primeiro está dando apoio nesse quinto encontro, que é dos veteranos do terceiro beco. É uma maravilha, é uma recepção maravilhosa, estamos muito felizes. Ainda tem mais um dia para a gente desfrutar, mas é um encontro que traz de volta todo esse grupo de veteranos que tem história pela engenharia do Brasil. Essa empolgação toda, inclusive com dois generais pela primeira vez. Pela primeira vez, dois generais importantíssimos, de nome no Brasil. E para nós é uma imensa satisfação, porque enaltece muito mais ainda esse encontro. O livro é a minha segunda pele, como se diz. E eu, até hoje, o próprio general Avena me conhece, eu o conheço, trabalhei muito bem, muito tempo com ele. E gosto, eu me sinto na minha família aqui. Graças a Deus, eu estou voltando aqui mais uma vez. E foi minha casa, em 1958, eu paguei meu tempo como militar aqui. Você se viu aqui como militar? Isso, se vi como militar. E hoje estou voltando com essa equipe boa, esses competentes que tem aqui, só tem 10. E estou muito alegre, fui convidado para instalar, hastear o pavilhão. E estamos aqui, nessa festa. É muita emoção. E o coração, Rinha? O coração tem que medir, porque eu acho que está a 10. Segura ainda? Segura. Dá para os 5 ou 6 encontros? Se Deus quiser, se Deus quiser. Eu me sinto até elevado do chão. Sinto que não estou pisando no chão. É um prazer, é uma alegria em rever vocês todos, comandantes, comandados, companheiros, como você foi lá, inclusive da nossa equipe. E pedindo a Deus que me dê mais anos de vida, para eu continuar participando das reuniões do pessoal, dos beques, né? A noite, houve confraternização no clube dos sargentos e subtenentes de Caicó. Os veteranos, ao lado de esposa e filhos, se reencontraram mais uma vez para reviver bons momentos durante o período que trabalharam nas frentes de serviço, sob o comando do terceiro beque. Ao som dos anos 60, estamos aqui, os veteranos do terceiro beque, em Caicó, na parte social. Esse encontro simboliza para a gente algo inexplicável, porque juntar esse pessoal, recordar um passado. Eu só me lembro das passagens de Moisés, que entrou com o pessoal do Egito. Esse, cada comandante, foi um Moisés na nossa vida, nos transportou para desbravar esse Brasil. E eu me orgulho de todo esse povo que está presente aqui. Para mim é uma honra. Nós agradecemos a televisão de Juazeiro, que tem dado uma cobertura ao exército muito grande e ao nosso encontro. Como é, irmãos, se encontrar com os amigos de tantas idades? É excelente, viu? Pessoas há 40 e poucos anos que eu não havia, hoje estamos aqui. Está muito bom. Lembrando que eu não havia mais de 40 anos, tem uma satisfação. Haja coração. Haja coração. É um prazer muito grande, realmente, que nós somos felizes, satisfeitos e que vamos fazer outros, né? Eu sou um apoio maravilhoso. Porque isso aqui não tem preço. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Rever os olhos amigos é renovar a energia. Nossa bateria está recarregada. Eu vou já dançar, já, já. Arrocha o nó. É importante reencontrar os amigos. Muito trabalhado lá, hoje não se encontram mais, estão todos distantes. Mas num momento desse aí é excelente. É muito salutar para a vida de cada um se conhecer reencontro. Essa galera que está aqui, eu não digo todos, mas 90% eu conheço e sei mais ou menos um pouco da história dele. Porque eu tenho 50 anos de quartel. Não saí ainda, até hoje eu estou dentro do quartel. O encontro de mais amigos que eu fiz em 10 anos no Exército do que nos 41 anos depois que eu saí do Exército. Eu tenho menos amigos depois que eu saí do Exército do que os que eu fiz aqui, dentre os quais você, meu camarada. O seu marido está em todos. Ele que organiza todos, né? Mas eu digo para ele, ele gosta muito disso, mas já está bom demais. Ele disse que não entrega o cargo. Já quer parar? Eu queria. Não, não demais. Mas ele não quer, está no sangue dele. A gente do primeiro PEC adora receber visitas, ainda mais militares e ex-militares, né? Ver a felicidade dos companheiros de Picos e a gente integrado aqui é muito gratificante. Que isso sirva de ensinamento para todas as unidades do Brasil. O último dia do encontro aconteceu no Clube dos Oceais, do primeiro beque da cidade de Caicó, com muita feijoada e churrasco. Cada participante procurou registrar em fotos os momentos especiais vividos naquele momento. O encontro se viu para matar saudades dos bons tempos vividos nos canteiros de obras e aproximou ainda mais amigos e familiares que não se viam há mais de 40 anos. Muitas foram as homenagens durante todo o evento. Uma dessas homenagens marcou o trabalho da TV Padre Cícero, que recebeu uma placa comemorativa sobre o evento. Julhões, esse é o nosso reconhecimento pela sua ajuda, pela sua dedicação, pela sua iniciativa. Entregue para ele aqui, minha filha. Entregue para ele. Estamos na reta final do quinto encontro dos veteranos do terceiro beque, esse ano sendo realizado aqui no primeiro beque da cidade de Caicó. E nós curtimos esses três dias aqui, dançando, desfilando, visitando o quartel, olhando a cidade de Caicó. E que momento de congraçamento. E já nos preparamos para o sexto encontro, que provavelmente deverá ser na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. Isso é que é a integração daqueles que chegaram em 1970 em Picos com o terceiro batalhão. Esperamos, se Deus quiser, em 2020, estarmos em João Pessoa ou em outra cidade qualquer, cobrindo o sexto encontro dos veteranos do terceiro beque do Batalhão de Picos, no estado do Piauí. A pátria querida foi envolvida pelo inimigo. Já faz toda a guerra, defende a terra contra os feridos. Com o amigo forte, se for testigo, respeita a morte. A frota se lava com fibra de herói e gente brava. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará. Seu povo barone, isso não vai sentirá. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará. Maldiva de Lula, pode a liberdade é mais uma estrela brilhar. Maldiva de Lula, pode a liberdade é mais uma estrela brilhar. Em nossa história, armas sempre presenha, morrem e as outras armas. Mas todas as vitórias, nobre e nobre da herói que circula. Aldaz na guerra ao enfrentar a morte. Na paz, no bem, trabalha sem cessar. Piondeira brava de um Brasil mais forte. O Brasil é um lenário, uma arma azul que está. É a tropa ou seretada, se lá quando é dia. É o chute de louco, é o Brasil que eu dei. A glória sem fim, a hora de festa é o esteiro do Brasil. A igreja, faça os riscos sobre o Brasil. E o povo tem sobre seu povo a pretende. Legenda por Sônia Ruberti